Bahia, cidade de São Salvador Eu gosto da nega amulada Eu gosto da nega de samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Rebolou, fez o ziriguizu Rebolou, fez o ziriguizu balançar Eu gosto da nega amulada Eu gosto da nega de samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Zigirigido, digirigido Zigirigido 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 Música Música